Vamos ver o timão, vamos ver o timão, não para de lutar Aqui tem um bando de moco, novo é Forti e Corinthians Para aqueles que acham que é moco, eu vivo Forti e Corinthians Eu canto até ficar roco, eu canto vai ser pro raio Vamos ver o timão, vamos ver o timão, não para de lutar Tchau!